Música Recentemente os bombeiros voluntários da VIS receberam uma notícia que certamente nenhum corpo de bombeiros quer receber. Tiveram um dos elementos do corpo ativo a ser testado para a Covid e deu positivo. Neste caso foi o Sr. Comandante, no entanto, esta é uma situação que pode acontecer a qualquer um dos elementos. O que é que aconteceu concretamente nesta situação? Bem, o Sr. Comandante, para além do Comandante do Corpo de Bombeiros Vontais da VIS, é também um técnico de emergência pré-hospitalar. Faz tripulação do posto de emergência médica INEM, sediado em VIS, e foi efetivamente uma das ocorrências para uma situação não considerada Covid, ou pelo menos não identificada como Covid, e infelizmente a notícia que menos queríamos que ocorresse ou que acontecesse e que nos fosse dada, é que foi contaminada e testou efetivamente positivo. Coloca logo aqui uma série de questões e problemas que têm de ser resolvidos logo de imediato. Primeiramente, dentro do Corpo de Bombeiros, é um sítio onde o Comandante está diariamente, regularmente, contacta com a maior parte dos isolamentos do Corpo de Bombeiros, e, é claro, estando em contacto direto, essas pessoas são, à partida, também expostas ao contágio. É claro que, num Corpo de Bombeiros, aqui, seja onde for, num Corpo de Bombeiros, onde há a probabilidade de haver pessoal contagiado, os cuidados têm de ser redobrados e, consequentemente, o socorro e as nossas operações acabam por ser, de alguma forma, afetadas. Mas, neste momento, o socorro à população do Conselho de VIS nunca foi posto em causa? Não. O socorro em VIS nunca foi posto em causa, que se tenha, efetivamente, essa noção. Independentemente de os nossos elementos estarem e terem ficado em isolamento, os elementos que tiveram em contacto com o seu Comandante no Corpo de Bombeiros, que são 29 elementos que tiveram em contacto direto com o Comandante, ficaram, efetivamente, em isolamento, mas não foi colocada em causa nunca a prestação de socorro no Conselho. Nós tivemos de criar aqui uma articulação entre as várias entidades e os poucos elementos que restaram, porque, ao fim, acaba de acabar-me por restar dois elementos que não tinham estado presentes no Corpo de Bombeiros durante essa semana, não foram ao Corpo de Bombeiros e, como tal, foram as ajudas que ficaram de fora. Esses asseguraram, logo de imediato, a prestação de socorro de emergência para o hospitalar, sendo que todas as outras operações acabavam por ser, e acabam por ser, garantidas pela triangulação ou pela ajuda das corporações vizinhas por proximidade. Agora, neste momento, é absolutamente seguro dizer que, quando alguém liga 112 no Conselho de Aviz, se aparecer, ou quando aparecer a ambulância e a NEM à porta, independentemente da tripulação, que seja, quer seja do Conselho de Aviz, ou do CB de Aviz, ou seja de um outro CB, certamente as pessoas vão estar seguras de que são pessoas que, em plena consciência, estão a desenvolver essa mesma função, porque sabem que não tiveram qualquer tipo de contacto, ou potencial contacto com o vírus. Vamos ver. Independentemente de quem esteja a prestar o socorro, o socorro é algo que nós levamos muito a sério. E por isso estamos cá. E sempre que haja suspeita de que alguém esteve em contato com alguém contaminado, essa pessoa é pura-se, simplesmente colocada em isolamento e substituída por outra. Seja ela desta corporação, seja ela da outra. Portanto, é natural que no Conselho de Aviz, nos próximos dias, e até que esta situação esteja efetivamente toda deslindada, é natural que apareçam alguns meios de outras corporações de bombeiros quando são solicitadas para as ocorrências. Nomeadamente os corpos de bombeiros vizinhos, desde o Ponto de Souros, o Souselos, todos os corpos de bombeiros vizinhos vão, durante este período, dar-nos essa ajuda. Nós mantemos, com a única equipa que temos disponível do corpo de bombeiros neste momento, garantimos as 12 horas de noite, ou seja, 20, 8 da manhã, são asseguradas pelos dois elementos que estão disponíveis, sendo que depois as outras 12 horas do dia, das 8 da manhã às 20, serão asseguradas por outros corpos de bombeiros. independentemente de quem esteja a prestar o socorro, o socorro é um socorro que é um socorro seguro, garantido e tecnicamente evoluído, igual ou idêntico em qualquer corpo de bombeiros. De resto, a formação que os bombeiros têm neste momento, hoje em dia, prima por ser igual em todos os corpos. Caros munícipes, em nome do Comando dos Bombeiros Voltares Avizenses, quero-vos deixar aqui uma mensagem de esperança, de segurança e de confiança. O Corpo Bombeiros Voltares Avizes não está a passar um momento bom, a população em Avizes e no seu concelho está, efetivamente, perplexa e, de alguma forma, com algum alarmismo que se deve evitar. Quero-vos descansar. Mas, caros, os elementos do Corpo Bombeiros de Avizes estão, neste momento, todos testados. Neste momento, estamos a aguardar os resultados desses testes, que esperamos, muito sinceramente, sejam todos negativos. Já temos um caso, como sabem, o caso do seu comandante, que infelizmente foi contaminado e que testou positivo, já me cheguei a esse, não queremos mais e, certamente, estou confiante e querendo que não vamos ter mais. Quero descansar-vos e fazer aqui um apelo. Ou melhor, vamos dividir em dois. Um deles dirigido às pessoas, a vocês, munícipes, protejam-se. Hoje, o vírus não foi de férias. O vírus não ficou no verão de férias, na praia, onde quer que fosse. O vírus está cá, continua cá e em força. Baixámos as guardas, pensámos que, durante as férias, ele tinha ido embora. Não é verdade. Por outro lado, quero-vos dizer o seguinte. As notícias que devem, às quais devem, efetivamente, tomar e prestar atenção, são as notícias das entidades oficiais. Como sabem, com muita facilidade, muitas notícias de informação e contra-informação correm de boca em boca, criando algum alarmismo dentro da população. Ouçam, vejam as notícias que são colocadas pelas entidades oficiais, nomeadamente pela Câmara Municipal da Vista. Obrigado. Cuide-se.